Oi gente, tudo bem com vocês? Tô de volta pra mais um teste. Quem nos acompanha há algum tempo no blog deve ter visto que a gente fala bastante sobre chocolate. Porque na verdade a gente aproveita os nossos amigos que as marcas sempre fazem pra contar se o produto é bom ou não, se vale a pena vocês comprarem. Pra esse vídeo de hoje eu trouxe o meu top 7 chocolates, que são os que eu mais costumo consumir mesmo, faz algum tempo. Eu tentei fazer um top 5, mas quando eu fui no supermercado comprar eu não consegui eleger desses só 5 que eu acho que entraria na minha lista dos melhores. Então eu coloquei 7 e se eu fosse fazer um top 10 eu acho que seria chocolate demais pra experimentar. Então vamos começar. Top 7. Eu elegi o talento como top 7 porque dessa linha talento, esse de avelã, é o único que eu costumo comprar e é um que eu gosto bastante. Eu acredito que seja um bastante conhecido por todo mundo, porque existe bastante tempo essa linha. E aí tem bastante diversão e tem uns que tem uva passa, eu não gosto muito de frutas secas, então por isso que eu acabo não comendo muito dos outros. São quadradinhos e aí tem avelã no meio. É bem gostoso e é um chocolate ao leite. É mais crocante, é bem bom, eu gosto bastante de chocolate assim. O meu top 6. O prestígio, na verdade eu conheci muito por causa da caixa mesmo, né, da Resley, que ele vinha. E também porque meu pai, ele gosta muito de chocolate com coco. Então eu meio que fiquei iniciada em chocolate com coco por causa dele. E realmente o prestígio é um dos meus chocolates predilectos que tem coco, assim, disparado. E uma coisa nova que eu não tinha visto ainda são essas caixinhas com três unidades. Porque eu tentei procurar ele sozinho e não encontrei uma unidade só no supermercado. Eu sei que em Bombonier ainda tem bastante separado, mas no supermercado eu acho que tá mais comum como encontrar esses em caixinhas mesmo. Acho que esse também todo mundo já conhece. Chocolate com bastante coco. Acho que um ponto também por eu gostar tanto de prestígio é que o coco dele é mais molhadinho, não é um coco seco. Então não é uma coisa que parece que você vai engasgar quando você tá comendo. Enfim, gosto bastante disso. Meu top 5. O Lolo, eu conheci ele só nesse relançamento que a Nestlé fez, porque ele existia há muito tempo, né, só que ele foi descontinuado e aí depois a marca voltou com ele. Então foi só agora que eu cheguei a conhecer ele e entra pro meu top 7 fácil. Ele é bem fofinho por dentro. Bem, bem mesmo. Meu top 4. Esse daí ninguém conhece. Claro que ele não poderia faltar. E eu fiquei até surpresa quando eu fui montar o meu ranking e ele entrou no top 4, porque quando eu pensei em top chocolates, eu achava que ele ia ser um dos primeiros, primeiro mesmo, o primeiro ou o segundo, mas eu me surpreendi. Bom, realmente, como o Eric disse, esse ninguém conhece, né, são os palitinhos, como se cozinha os palitinhos, como se coitinha. E o chocolate dele é muito bom, o chocolate ao leite. Meu top 3. Recentemente, eu fiz um post sobre o Twix, triplo chocolate, e o Twix comparando. Porque o triplo chocolate, na verdade, é uma versão que eles trazem de vez em quando pro mercado, e aí ela sai e depois volta de novo. Eu falei nesse post que o Twix era um dos meus chocolates prediletos justamente por ter uma quebra no chocolate. Porque tem o chocolate, tem o biscoito e tem o caramelo. Então ele não podia deixar de estar no meu top 7 justamente por isso. Porque eu acho que essa quebra, essa junção de sabores faz muito sentido no chocolate. E aí é outro também que todo mundo conhece muito. Ó, imagem de sacanagem do dia. O chocolate, o biscoito e o caramelo. E aí na versão do triplo chocolate, que eu já falei bastante, o que ele muda é que é tudo um chocolate. Então é um chocolate por fora, um biscoito de chocolate por dentro também, ao invés desse caramelo molinho, é um chocolate mais molinho, que é bem bom também. O meu top 2 tem um suspense, porque ele passou a ser o meu top 2 recentemente. Eu falei no vlog sobre ele, e foi um lançamento muito legal que aconteceu. Eu não esperava muita coisa desse chocolate. E várias pessoas começaram a me mandar, olha que legal, presta, deve ser bom. E assim, não esperava grande coisa. Até porque é um chocolate barato, chocolate que você encontra em qualquer lugar. E realmente fez muita diferença, assim, eu achei muito bom. Que é o High Star. Tem pessoas que devem estar bravas comigo agora, porque não estão encontrando esse chocolate ainda. Mas olha, eu posso falar que já está sendo muito bem distribuído, assim. Eu já encontrei em diversos supermercados. Então quem estiver loucamente procurando, procura nas maiores redes, que eu acho que dá para encontrar sim. E por que que ele passou a ser o meu top 2? Eu acho que foi muito pela surpresa também que eu tive, porque eu não esperava que ele fosse tão bom. E porque tem a combinação, como eu falei. Ó. Ele tem o chocolate, o caramelo, e no meio desse recheio, que é um recheio mais macio, tem uns biscoitinhos também. Então isso vai dar uma surpresa, porque quando você olha, não parece que tem biscoitos. Mas aí tem mesmo. E assim, eu achei sensacional. A combinação é muito boa, o chocolate ficou com um gosto excelente. Juro, comprem para experimentar, custa menos de R$2,00 e assim, é muito viciante. Eu já comi vários, porque quando eu experimentei a primeira vez, eu falei, nossa, não é possível, que é tão bom. É sensacional, experimente. E o top 1 é o Milk Whey. Por que não Snickers? Por que não Snickers? É uma boa pergunta. Porque eu, particularmente, não sou tão fã de chocolate com amendoim. E outra coisa que eu já falei dos outros chocolates, que eu sou muito fã de chocolate, tem uma coisa mais fofinha por dentro. Tanto que nos meus tops aqui tem vários que são assim. Enfim, o Milk Whey, eu conheci a primeira vez, alguém me deu o que trouxe de fora e eu fiquei apaixonada por ele. Por ele e o chocolate, tá? Não pela pessoa. E assim, sempre falavam pra mim que esse chocolate era muito bom, que eu ia gostar muito. Só que eu nunca encontrava aqui. E aí, eu acho que passaram seis meses e ele começou a ser vendido em supermercados do Brasil. E eu fiquei assim, fascinada. E eu falei, olha, agora eu consigo comer Milk Whey o tempo inteiro. Bom, não é bem assim, que eu também não compro o tempo inteiro. Mas o legal é que qualquer roda realmente que você quiser comer é fácil. Pelo menos em São Paulo, eu encontro em quase qualquer supermercado hoje em dia. Pra quem não conhece, que eu acho difícil, porque esse também muita gente deve conhecer, mas por ele ser mais famoso lá fora, ele também é um caramelo. É fofinho por dentro. E tem chocolate por fora. E eu acho que a diferença nele mesmo é que é essa parte fofinha dele junto com o chocolate. Porque ele parece o Lolo, se for pensar. É bem parecido, inclusive, esse recheio. Só que a combinação do caramelo e o caramelo dele é muito bom, então faz uma diferença. Por isso que ele é o meu top 1, assim, disparado. Eu nem pensei em outro quando eu fui pensar em top 7 chocolates. É muito bom. Então, eu contei o meu top 7 chocolates. Contem pra mim aí nos comentários se vocês curtem algum desses que eu mostrei, se vocês já experimentaram todos e qual é o top 7 de vocês. Tô bem curiosa pra saber, até pra mostrar a diferença, né? Porque eu aposto que tem pessoas que odeiam algum desses que eu mostrei aqui como meu top 7. e tem outras pessoas que devem amar, mas trocar a ordem, por exemplo. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo com lista de produtos, contem aí pra mim também, que aí eu continuo fazendo de coisas que eu costumo consumir mais ou de coisas que eu tenho testado muito. Então, por exemplo, eu posso fazer a lista de top alguma coisa que eu testei no blog que vocês acham legal. Inclusive, eu tô deixando aqui na descrição os posts de alguns produtos desses que a gente já falou e de alguns produtos que são parecidos, ou enfim, de algum chocolate que a gente já testou também, se vocês tiverem curiosidade de ver. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de dar um joinha, se inscrevam no canal aqui do lado, confira nossos dois últimos vídeos e até o próximo vídeo e com bastante chocolate. Tchau, tchau! É, escolhe os dentes, porque senão a cara vai te pegar. Ah, a gente já falou de creme dental também, a gente já falou mais.